Boa tarde, chegamos com Vitoriosa e você, trazendo muitas informações de tudo que rola no mundo dos famosos. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Daiane. Boa tarde pra você que está em casa. Um prazer muito grande nesta quarta-feira. Estamos juntinhos aqui no Vitoriosa e você. É isso aí, a gente já vai começar falando de Teleton, né, Odair? Vamos falar da maior baratona de solidariedade do Brasil. É isso aí, o SBT reuniu um time de peso para participar da coletiva de imprensa da 26ª edição do Teleton nesta terça-feira em São Paulo. A apresentadora Simone Queiroz iniciou a coletiva divulgando a informação de que o desejo deste ano é conseguir 35 milhões de reais que serão destinados à ACD. Vamos conferir um trecho onde ela fala da importância do Teleton e sobre essa meta esperada. É com grande honra e alegria que eu me uno a vocês hoje para dar início à coletiva de imprensa do Teleton 2023. Eu gostaria de começar expressando a minha gratidão a todos os meus colegas de imprensa que vieram aos estúdios do SBT e também aos que estão nos acompanhando online. Muito obrigada mais uma vez por ajudarem a compartilhar a nossa mensagem de solidariedade. O Teleton não é apenas uma maratona televisiva, mas um verdadeiro movimento que une pessoas de todos os cantos do país em favor da promoção da inclusão e na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Desde a sua criação, há 26 anos, o Teleton tem tocado corações e transformado histórias. Neste ano, sob o lema Construindo Futuros, estamos focados em criar oportunidades e abrir portas para um amanhã mais empático e inclusivo. A campanha já está no ar e a nossa meta, anotem aí, é arrecadar 35 milhões de reais para manutenção dos centros de reabilitação e das oficinas ortopédicas, possibilitar as cirurgias no Hospital da ACD e dar continuidade às parcerias de cooperação técnica. Hoje, vamos apresentar alguns dos colaboradores, artistas e parceiros que se unirão a nós nos dias 10 e 11 de novembro e que tornam tudo isso possível. A jornada que vamos empreender ao longo deste Teleton será repleta de histórias, apresentações emocionantes e momentos que nos lembrarão do poder que temos quando nos unimos para fazer a diferença. Teleton 2023 e o evento vai ocorrer nos dias 10 e 11 de novembro. O SBT estará em peso neste Teleton 2023. Entre eles, as apresentadoras Eliana e Maísa Silva, o cantor Daniel e Celso Portioli. Vem com a gente sentir a vibe do Teleton, vibe do amor, vibe da solidariedade. Está chegando a hora, aquela hora boa do ano, da gente se juntar e fazê-lo bem. E o povo todo do SBT está nessa com o Teleton. Realmente um time de peso e a influenciadora Virginia Fonseca também participará pela primeira vez. Ela, que é embaixadora do Teleton, falou da honra e da felicidade que sentiu ao ser convidada para representar uma causa tão importante. Vamos assistir. É minha primeira vez aqui, espero que primeira de muitas. É um orgulho enorme ser embaixadora. Nunca imaginei estar aqui e poder ajudar tantas pessoas com o meu trabalho, sabe? Chegar aqui através do meu trabalho, que é nas redes sociais, né? Sou influencer e eu acredito que a influência que eu tenho lá me fez chegar até aqui. E nessa coletiva, Daiane, também foi divulgado os influenciadores digitais. É isso mesmo, a bancada digital do Teleton está de volta. Entre eles, a famosa Blogueirinha. Vamos ver. Oi, meninas! Sim, aqui é a Blogueirinha, ícone fashion, apresentadora, modelo, cantora e, mais importante, solidária. E, claro, que eu também vou fazer parte do Teleton. Para ajudar a nossa voz chegar para mais pessoas, eu, Ivan Barom, estarei no Teleton contra o capacitismo e mostrando como usar a internet de maneira mais positiva. Espero todos vocês lá. Ai, que tudo! Vai ter eu, Nicole Baus, no Teleton. E, ó, já vou mentalizar que a gente vai explodir aquele placar de tantas doações, hein? Como é a história, vai ter Teleton? É claro que eu estarei nessa maratona de solidariedade. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Teleton e dos cantores que vão participar dessa edição. A gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí! De volta com o Vitoriosa e você. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E voltamos, né, falando do Teleton 2023. Daiane, olha, e nessa maratona da solidariedade, as outras emissoras também serão parceiras e vão trazer também o casting para poder participar, como a Band Globo e Record TV. Vamos ver! É uma alegria poder dizer que eu, César Filho, e meus colegas da Record TV, estaremos aí, no Teleton, apoiando a causa da pessoa com deficiência. Olá, eu sou a Karim Bravo e, ao lado dos meus colegas da TV Cultura e de várias outras emissoras, eu vou ajudar o Teleton a construir futuros. Oi, gente! Eu estou aqui para informar vocês que, este ano, a Globo está junto com o SBT no Teleton. Toda união que busca um bem maior, vale a pena. E eu estarei no palco, ao vivo, nessa emissora que eu adoro, que eu admiro, ao lado de colegas muito queridos. E eu conto com vocês, certo? Afinal de contas, qual é a contribuição que a gente quer deixar para o mundo? Vamos buscar essa resposta juntos no palco do Teleton. Todos em prol da solidariedade. E quem vai animar o sábado, à noite, serão Fábio Júnior, Lecha, MC Daniel, Zé Felipe, Aline Barros, Carreta Furacão, Ana Castela, Gustavo Mioto, entre outros. E outra atração que foi revelada pela apresentadora Eliana, foi um encontro com Xuxa e Angélica. Daiana, mas ela fez o mistério e ainda não revelou como que vai ser. Ela disse que não vai poder contar nesse momento. Então vamos ficar aí com essa expectativa de saber como serão a união dessas três louras aí que marcaram e marcam a história da TV brasileira. É isso aí. Inclusive, tem um vídeo do João Gomes falando sobre a participação no Teleton 2023. Simbora minha turma, João Gomes aqui. Passando para dizer que no Teleton vai ter muito piseiro, muita sanfona, muito amor. E é isso. Vamos todo mundo ficar conectado por essa causa, por essa coisa que é maravilhosa. Valeu. Fala, galera do Teleton. Aqui sou eu, Alessio. Eu quero convocar a tropa da Alessio para participar do Teleton. A gente vai estar chegando no Teleton e vamos arrasar nos doações também. Realmente é um timaço, né, Odair? Gente, eu tenho um prazer de falar do Teleton porque eu já tive experiência de estar lá no SBT. Eu acho que cobrindo com imprensa e mídia, acho que uns 10 anos lá no SBT. Então, assim, outro detalhe muito importante, nós precisamos conclamar o povo do Triângulo Mineiro, até porque aqui em Uberlândia nós temos uma ACD. Então, essa campanha precisa ser muito, mas muito divulgada e vamos todos doar para ajudar a nossa ACD aqui também de Uberlândia. Realmente, eu acho isso muito importante, Aldair. Uma hora, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas fulano tem rivalidade com fulano de outra emissora. Mas é um momento tão importante, né, de juntar forças, de unir forças para poder ajudar as pessoas, né, que principalmente participam da ACD e precisam muito de ajuda. E é uma entidade tão séria, né? Você esteve no Teleton, né? Sim, já estive lá no Teleton e exatamente com esse objetivo, né, de divulgar e também para que isso venha ajudar a ACD daqui de Uberlândia, né? Porque todas as doações e as pessoas sempre doam porque sabem que o trabalho é muito sério, né? É. E por falar nisso, né, Aldair, vai ter outra presença também que é o João Filho do Faustão. É verdade, Daiane, olha, um programa de auditório inovador sobre o comando do mais jovem apresentador do Brasil. Um projeto que faz a ponte entre o passado, o presente e o futuro, como um tributo a esse gênero. E, ao mesmo tempo, um novo caminho para a televisão aberta. Uma noite que viaja de um teatro no coração paulistano para todos os cantos do país. Assim é o programa do João, a nova atração da Band que estreia neste sábado, dia 21 de outubro, das 20h30 às 22h, com a apresentação de João Silva, direto do Teatro Itália Bandeirantes. E é um marco no movimento da revitalização do centro de São Paulo. Após década utilizando estúdios, a emissora resgata o tablado em direta conexão com a cidade, viu, Daiane? E aos 19 anos, João desponta como a grande novidade entre os apresentadores da TV aberta. Depois de um ano e meio de experiência diária no Faustão na Band, chegou a vez de mostrar o que ele tem de melhor. O rapaz estará no palco e, ao mesmo tempo, nas ruas visitando artistas e celebridades do mundo da música, dramaturgia e esporte, além de marcar presença nos grandes eventos da agenda nacional e na vida dos espectadores. A ideia é descobrir locais e personagens inusitados, bem como desvendar curiosidades sobre os mais variados assuntos. Minha missão é levar alegria para a vida das pessoas e trazer um pouco de juventude para a TV brasileira, destaca, João. Então, foi importante isso, né, Daiane? A Band... Chegando os passos do pai. É verdade, a Band essa semana, inclusive, fez um evento lá em São Paulo, na terça-feira, para poder apresentar essas novidades e a gente trazendo aqui para vocês, aqui do Vitorais e Você, a gente deseja muita sorte para ele, né? Muita sorte, que ele também trilhe o mesmo caminho do pai, que é um brilhante apresentador, né? É isso mesmo. Olha, e o programa Vitorais e Você fica por aqui. A gente aguarda você amanhã, quinta-feira. É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.